Caldeirão, 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 Paulão Aqui na Secretaria de Saúde, onde a gente está discutindo diversos assuntos sobre a micareta de Feira de Santana. Vamos falar com o Secretário de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura. Tudo pronto? Como é que está o seu preparativo para a micareta de Feira de Santana? É que já está chegando aí no mês de maio, Secretário. É, veja bem, Paulão, a micareta se aproxima e a preocupação maior da Prefeitura no sentido de fazer uma micareta este ano melhor do que o ano passado. E aí nós fomos rever os nossos relatórios críticas, digo, de todas as secretarias e estamos aqui discutindo essa situação para fazer uma micareta melhor este ano do que foi o ano passado. A questão dos ônibus, Secretário, rodará este ano até que hora? O ano passado, como é que foi para já ir acostumando os nossos internautas? Nós rodaremos enquanto tiver passageiro a ser transportado. Então, o usuário merece respeito e é esse planejamento que nós estamos dando o pontapé inicial. Significa que a partir da programação, o Secretário de Cultura, o Edson, ele passa para a gente e a gente faz com que os ônibus rodem, trazendo as pessoas para o circuito e também levando do circuito, da proximidade, para as suas residências. Portanto, é um trabalho que a Secretaria cada vez mais vai aprimorar. E, como disse antes, com base no relatório crítica do ano anterior, nós então vamos reajustando, procurando este ano errar menos do que errando o ano passado. E, consequentemente, nós vamos então aprimorando a cada ano o nosso procedimento enquanto Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. E entre esses estudos que foi feito do ano passado para este secretário, alguma inovação? O senhor pode adiantar alguma inovação que o senhor vai fazer no circuito da micareta? O senhor que é um secretário criterioso com as coisas? Exato. Nós tivemos uma questão do abrigo, né? Para que as pessoas ficassem ali sujeito a intempéria e, consequentemente, nós vamos aprimorar esse conceito de operação e propiciar ao usuário um conforto maior em termos de se abrigar enquanto aguarda o ônibus ou mesmo em face de um aguaceiro, de uma chuva ou mesmo de um intempéria qualquer, a gente estaria ali preparado para exercer um serviço com melhor qualidade. Secretário, existe uma lei do município que domingos e feriados o passageiro paga a meia passagem. Na questão do domingo de micareta, valerá a meia ou está fora em época de festa como micaretas, festa carnavalesca? O que eu posso dizer é que o decreto não tem nenhuma variante, ele é taxativo. Portanto, continua aquilo que está estabelecido no decreto. Domingos de feriado é meia passagem. Caldeirão, 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 Paulão.